Jogando pelo Campeonato da Liga Campineira de Vôleibol Infantil, o time da Fundo Esporte venceu Santa Bárbara por 3x7x1. Antes da partida, foi prestado homenagem póstuma ao professor Urias Braga Costa, recentemente falecido. O técnico Doival Júnior dos Santos esteve ontem proferindo palestra aqui em Aradaquara. Falando sobre a seleção brasileira, o treinador aradaquarense acredita que ela deve crescer na segunda fase da competição, principalmente se houver maior mobilidade de Cacá e Luiz Fabiano, que vem de sérias contusões. Júnior também confirmou que o Santos está muito perto de contratar o atacante Cason para substituir André, que foi negociado com o futebol europeu. Além do Santos, Corinthians e Cruzeiro também lutam pelo passe do jogador, que na temporada passada defendeu a Fiorentina. O Corinthians, aliás, pode perder Felipe. O goleiro recebeu proposta da Europa e pediu para ser negociado. Não revelou qual clube. Nem bem voltou a contar com o Carlos Alberto, liberado pelo departamento médico, o Vasco ganhou um novo desfoque para o campeonato brasileiro. O meia Kaique sofreu no treino de ontem uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O jogador se é operado agora pela manhã e ficará seis meses afastado do futebol. Pela segunda divisão, o Américo Esporte joga sábado contra o Barretos. Sem poder atuar em Américo Brasileiro, a diretoria do clube pensa em mandar seus jogos no estádio do Botânico aqui em Aradaquara. Para isso, manteve contato com a Prefeitura Municipal, que está providenciando alguns detalhes solicitados pelos bombeiros para liberar novamente o estádio. A precoce eliminação francesa do Mundial continua causando estragos nacionais. O presidente da França anunciou uma profunda reformulação no esporte do país e determinou que não seja paga nenhuma premiação aos jogadores que, segundo ele, desonraram a camisa da seleção pelo mau comportamento dentro e fora de campo. Se a moda pega... E mais uma vez, a seleção do Brasil foi impedida de reconhecer o gramado onde irá atuar amanhã em Durban. O Brasil treinou em outro local e novamente com portões fechados. Elano continua em recuperação, sentindo dores, não deve jogar. Em seu lugar entrou Daniel Alves. Júlio Batista deve ocupar a vaga de Kaká na partida de amanhã contra Portugal. Portanto, sem surpresas.